Música Música Amores, tudo bom? Hoje aqui com vocês novamente de cara lavada Por quê? Porque hoje nós estamos falando sobre limpeza de pele, tá? Tá bom Bom, faz duas semanas que eu estou usando essa linha da Natura Linha Giz, não sei como é que fala E faz duas semanas E eu estou usando ele de manhã e à noite Quando eu acordo E à noite antes de dormir Então eu vou estar falando um pouquinho sobre ele Mostrando um pouquinho sobre ele E vou estar falando uma limpeza de pele aqui com vocês já Usando esse produtinho que eu comprei lá da loja KUT Sabe? Esse aparelhinho aqui Que tem um vídeo no canal Aí embaixo falando sobre esse aparelho Mostrando Gente, por que eu sou assim? Só quero entender por que eu sou tão desastrada nessa vida Por quê? Não sei por que eu sou desastrada desse jeito Ó Se quebra isso daqui Mais dois meses pra chegar no Brasil Então vamos começar Bom, vocês sabem Eu tenho mais de um ano Acho que tem uns dois anos Que eu uso essa linha aqui da Mary Kay Porém eu quis mudar Eu quis testar outras coisas Eu vi esse produto da linha TIS Da Natura E quis usar, testar pra ver como é que é Certo? Bom, é ele que eu vou usar pra limpeza de pele E vou mostrar pra vocês a textura dele Ó Ele é bem... Deixa eu colocar um pouquinho no dedo Ó, tá vendo? Ele não é tão consistente Tá vendo que ele escorrega da mão Ó Tá vendo aí? Vou lavar minha mão O creme Ele é assim Tá até aberto, né? Que eu tô usando Ele é desse jeitinho Também é molhinho Ó Tá vendo? Parece uma gelatina Ele cai do pote Porém, gente É um pouquinho que você pega da tampa Já dá pro rosto todo Ele rende muito Isso aqui vai render até 2030 Se deixar Porque ele vai render muito Esse pouquinho Isso daqui, ó Nem usa tudo Tipo, é um pouquinho assim, ó Já dá pro rosto todo Então, assim Vale a pena, né, amiga? Você vai usar isso daqui É a eternidade Deixa eu por isso aqui embaixo Quanto custa cada um deles Certo? Ele vem nessas caixinhas Assim, ó Aqui veio o sabonete E aqui veio o creme Nessa caixa E é o que ele promete Limpeza refrescante Ele limpa E ele já tonifica a pele Então, assim São dois em um, né? Gel de limpeza tonificante pH natural da pele Para peles mistas E oleosas Então, assim Primeiro que eu amei Essa embalagem Achei ela muito fofa E ele promete Duas coisas em um só Porque o da Mary Kay Eu uso o sabonete Que tá lá no banheiro Que é parecido com esse daqui E depois vem o tônico E depois o creme Então, assim Eu economizei um aí, né? Economizei o tônico Já que esse daqui Promete tonificar também A pele Limpar e tonificar Então, eu peguei Para testar Para ver se é isso mesmo E realmente Ele limpa bem a pele A pele fica bem limpinha A minha pele Não teve nenhuma reação Ela tá irritada Porque eu vou entrar No ciclo menstrual Então, ela fica assim Irritada Mas Ela limpa bem mesmo, né? Aí aqui, ó Muitos benefícios Em um só produto Ele remove Impureza e oleosidade Reduz o brilho Imediatamente Deixa a pele sequinha E equilibrada Fácil e gostoso de usar Então, assim Vamos usar agora E esse creme É a mesma coisa Pele macia E sequinha Com efeito mate É o químico médio Ó Tá vendo aí? PH natural da pele Também Pelimitas e oleosas E vamos então Começar A nossa limpeza de pele Vou prender o cabelo Prendi um pouco Prendi o cabelo Para deixar o rosto livre Para a gente poder fazer a limpeza Já coloquei a pilha aqui, ó Vem? E vamos lá Deixa eu pegar um Um pano Para deixar a toalhinha aqui Na minha perna Caso caia um pouco de água Tá? Coloquei um pouquinho de água aqui, ó Para estar umidificando a pele Vamos começar Vou estar molhando um pouco a pele Assim Vou estar saindo também A deus para lavar o rosto Tem que lavar, né? Bem úmido E vou passar esse daqui Pelo rosto E Falhando ele pelo rosto Dessa forma E vou vir com o meu Limpando aqui a pele, ó É muito bom, gente Isso aqui é muito bom E ele limpa de verdade São cinco funções Essa daqui Mais quatro Essa é de limpar a mesma pele Tirar todas as impurezas, né? Tem vídeo dele no canal aí, viu, gente? Procurei que tem Ó, mais perto Ó, tá se bem inflamado Por causa da minha Mistruação, gente Não aguento mais essa vida Tá vendo aí? Já limpei bem E agora eu vou estar tirando Esse sabão Tirando esse produto da pele Para fazer os outros processos Tá? Já vou Pronto, ó Tirei o produto Pra ver bem o rosto Tá dando pra ver aí? Então a minha pele já tá tonificada Então agora eu vou vir com o esfoliante, tá? Eu vou ver essa daqui da Da Cuide-se Bem Da Boticário Vou molhar de novo o rosto Tá? Vou esfoliar Vou pegar o produto Colocar aqui na pele Vou trocar Vou colocar esse daqui Que esse é de esfoliar E vou passar no rosto Essa é a esfoliação Gente, isso daqui machuca Se não souber usar Machuca muito o rosto Porque Esfolia sem dó Aqui Ó Agora eu vou lavar Tirar esse sabão Pera aí Pronto, ó Tirei o esfoliante Fiz um coque A gente tem um cabelo Tá bem irritada mesmo Minha pele, gente Porque eu vou entrar essa semana Com ciclo menstrual E eu preciso limpar meu rosto Porque se eu não fazer essa limpeza Piora Enche mais ainda de espinha Então assim Eu tenho que limpar Não tem jeito Então já passei esfoliante Já passei tudo E eu vou vir agora com o que? Com o creme E é ele que eu quero mostrar pra vocês Como ele rende Ó Eu pegar um pouquinho assim, ó E espalhar no rosto Aqui, ó Gente, ele rende muito Eu sinto Assim, assim Assim, a pele Não tão sequinha Quanto o da Mary Kay Tá? O creme da Mary Kay Mas ele vai absorvendo na pele O creme vai absorvendo O creme vai entrando Eu sinto ele entrando Na pele Sabe? Quando você sente o creme entrando E é isso que eu sinto Então assim Já secou Tá seco minha pele Já não sinto mais o creme De imediato eu sinto Minha pele cremosa Sabe? Como você passa creme normal Mas depois ele vai ficando sequinho Igual já tá aqui Então assim Deixa a pele mais sequinha Tá? Agora eu vou vir com esse massageador Aqui pra dar uma enviada no rosto Porque eu sinto minha pele Muito, muito limpa Sabe? Por causa Principalmente por causa do esfoliante Aí eu venho aqui pra dar uma amenizada É muito bom E é isso Pele limpinha Relaxada Tá? Infelizmente tá irritada Por causa que eu já expliquei pra vocês Mas é assim mesmo Quando eu passo o período Do meu período menstrual Minha pele fica lisinha de novo Super normal, né? Pra algumas E voltando a falar sobre eles Sobre esses amados Cadê o creme? Vocês viram como um hen Você pega da tampinha Já dá pra você passar no rosto todo Então assim Uma mão na roda Né? O cheiro O cheiro Não sei se vocês já usaram O lenço De tirar a maquiagem O lenço de limpeza Em linha Tiz também Aquele do cinza É o mesmo cheiro Eu acredito que a linha inteira Tem o mesmo cheiro O cheiro do demaquilante O lenço E esse daqui Eu usei um tempo O sabonete Em barro Sabe? Tem também Da mesma linha Só que pra pele oleosa É pra todos os tipos de pele Eu usei também O sabonete em barra Mas a minha pele Ela não se dá Bem com o sabonete em barra Gente Nenhum De... Sabe? De pele oleosa Anti acne É em barra Ele não dá certo Então assim Víquido pra ver Se funcionava na minha pele E tá funcionando Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá? Eu vou deixar o preço Aqui embaixo Os valores Aqui embaixo Na descrição Então vocês dão Uma olhadinha Aqui embaixo Eu sempre deixo Algumas coisas Na descrição Então não sempre Uma olhadinha E eu usei de esfoliante Esse daqui Da Bodicardo Cuide-se bem Que eu gosto bastante Ele tem as partículas Bem fininhas Então dá pra usar Todo dia Diariamente Sabe? Ele não é grosso Assim as partículas dele Então é isso Então super beijo Se inscreva no canal Se você gostou Desse vídeo Dessa resenha Que é uma resenha, né? Falando sobre eles Se você gostou Se inscreva Porque nós temos vídeo Segunda, quarta e sexta Então fica aí Por dentro das novidades Aqui do nosso cantinho Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo